Olha, atenção hein, durante a operação essa, a polícia encontrou um alçado humano em Bahia, eu não estou dizendo? Mas hoje está num novo patamar, lamentável, de violência. Betinho Nascimento. E atenção, já aqui neste local, Rio do Meio, Bahia, onde há informação que a polícia recebeu de vários corpos, várias pessoas teriam sido jogadas mortas aqui, a polícia realizou uma grande incursão aqui. Corpo de Bombeiros, Batalhão de Busca e Salvamento, o CP Cães, com o canil aqui no local, vários animais que estavam realizando o procedimento para encontrar aqui, ossadas ou pessoas mortas que, possivelmente, ou supostamente, teriam sido jogadas aqui. E neste ponto aqui, a operação tem o sentido de encontrar corpos. Neste local onde a gente está, já foi encontrada aqui uma ossada. Se a gente tentar observar aqui, tem policiais aqui embaixo, que não deixam ninguém passar, inclusive o ponto que a gente foi autorizado de ficar foi esse aqui, a gente não pode passar nesse ponto. Aqui tem alguma casa, ali tem mais mata. E se a gente olhar aqui, Erivelto, essa imagem aqui, dá para a gente observar ali em cima, ali em cima, que já faz de vida aqui com o Jardim Aeroporto na cidade de Bahia. E essa mata todinha aqui, seria um ponto onde, de acordo com a polícia, é de fato, de desova, é onde o pessoal coloca gente que é assassinada, o pessoal leva aí indivíduos que são agredidos, assassinados e enterrados. E a informação que chega para a polícia é de que esse trabalho deu certo, esse trabalho está dando certo nesse momento. Essa operação já tem resultados, que é justamente o encontro aí, né, uma ossada possivelmente humana que foi encontrada agora há pouco aqui na cidade de Bahia. Essa operação, força integrada, mostrando esse resultado. O que a gente pode resumir de todo o resultado da operação que deu flagrado ainda durante a madrugada? Bom, primeiramente, agradecer o espaço à Polícia Militar, em nome do Comandante-Geral, Coronel Sérgio Fonseca, parabenizar as mulheres pelo Guia Internacional da Mulher, desejar a todas aí saúde e paz. Sim, essa é uma operação integrada com Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil. Agradecer o apoio em restrito do Comandante-Geral, do Secretário de Segurança Pública, com relação à questão do GTA, COA, todas as equipes especializadas que estiveram aqui. A gente já estava com essas informações e o desencadeamento não foi à toa, no dia de hoje, tendo em vista que, nesse final de semana passado, houve uma prisão do indivíduo conhecido como Luquinhas, lá da comunidade do Papelão, lá no centro de João Pessoa. E o Luquinhas, no momento da prisão, delatou os demais comparsas dessa trama e da localidade, essa localidade aqui, e conseguimos já só consolidar as informações e as identificações dos demais. Então, o objetivo, princípio daqui, era adentrar no terreno para poder mostrar a força de segurança e foi feito. Segundo, fazer a identificação dessa ossada que foi, inclusive, dada pelas informações pelo próprio indivíduo que fora preso. Depois, em um terceiro momento, fazer a apreensão e prisão que aconteceu também, então foi 100% exitosa. E agora estaremos fazendo a responsabilização desses, todos eles que já são identificados. Todos eles irão pagar pelos seus crimes. Meus amigos, minhas amigas, para quem não conhece o Bahia, eu vou dizer a você. Esse local aí é chamado de Mata do Xenxen. Quem já sobrevoou essa área via aeroporto Castro Pinto, um voo, passa em cima, o voo decola aí por cima dessa mata. Hoje é uma nesga de mata, já foi muito maior, mata fechada, é uma mata atlântica, mata natural nativa. Então, ela tem acesso por Bahia mesmo, ali pelo Jardim Aeroporto, e tem acesso pelo Rio do Meio. Onde é o Rio do Meio? É você vindo de Santa Rita para Bahia, tem a Polícia Rodovela Federal, você dobra, sai da BR e sobe com o carro para o mutirão. Do mutirão, você vai encontrar o que eles chamavam, hoje é um outro nome, era antigo leprosário, hoje é a colônia Getúlio Vargas, que trata o mal de Hansen, Hansenismo. E ali é onde tem esse emblógio aí. E deve ter muito mais corpos aí, viu? E como é que você melhora o patrulhamento aí? É ocupando 24 horas aí, motocicleta dentro das matas fazendo patrulhamento, como foi Jacarapé. Jacarapé era assim, igual. Então, de tanta saturação, tanta ida, tanta busca, tanta prisão, a coisa diminui, não é? Olha, agora vamos... O nosso Betinho sobre a alçada, é isso? O professor, com o perito Tony Máximo, vamos lá. Eu vou conversar com o perito Tony Máximo, que fez os procedimentos, porque o IPC foi acionado depois que essa parte de alçada foi encontrada. Perito, o que a gente pode resumir do trabalho que foi realizado por aqui? O trabalho, inclusive, exaustivo para os bombeiros de retirar essa alçada, mas houve uma análise através do trabalho do senhor, não foi isso? Isso, exato. Ao chegarmos no local, já verificamos que parte de uma alçada foi encontrada dentro da mata, estava enterrada numa cova rasa, que os bombeiros fizeram todo o trabalho de tirar essa alçada. e verificamos que são partes, partes de um corpo, né? Trata de ossos não identificados e um crânio. Um crânio com uma perfuração na região temporal. Você sabe se foi um disparo de arma de fogo ou se foi uma paulada. Enfim, já faz vários meses, que provavelmente são mais de 30 dias, né? Que essa alçada já estava no local. E que esse material foi recolhido e vai ser enviado para o MLB, para que seja feita a identificação. A identificação através da carga dentária, não exame antropológico, ou até mesmo a identificação por DNA. Diz, cara, doutor, essas partes de ossos estavam separadas ou estava tudo junto na cova-sol? Estava tudo junto na cova-sol, né? Estava tudo junto. E que o trabalho da gente foi só mesmo verificar o local para ver se encontra algum vestígio. E ainda mais fazer a coleta desse material para encaminhar para o MLB. O procedimento aqui de saber se é a rua ou se é a mulher, não tem como por tudo? É, não tem como. Como é um estado avançado de decomposição e que poderia até identificar se encontrasse algum tipo de vestes local que pudesse identificar se tratava de um homem ou uma mulher. Mas não foi verificado nenhum tipo deste material no local.